A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Isso não significa que Deus tem amnésia ou perda de memória. Significa que Deus nunca mais lança no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Deus lança os seus pecados nas profundezas do mar, diz a Bíblia. E Corre Tembum escreveu mais tarde. E aí Deus coloca uma placa. É proibido pescar aqui. Ó que bênção é ter o perdão de Deus. Deus apaga as nossas transgressões e as desfaz como a névoa. Receba agora mesmo o perdão de Deus. Corra para Jesus e receba. A própria vida eterna.